A juvelidade dessa influencer foi colocada em xeque. Ainda assim, a verdadeira idade dela é impressionante. Vera Wang é conhecida por seu trabalho no mundo da moda, vestindo, inclusive, várias celebridades. Mas ela é procurada principalmente para desenhar vestidos de noiva. Suas criações são realmente deslumbrantes. Mas desde que resolveu se lançar como influencer, a imagem dela ficou bastante abalada. Apesar de aparentar ser uma jovem de 30 anos e ostentar um estilo de vida invejável, Vera não é nenhuma mocinha. E foi em seu último aniversário que uma grande polêmica veio à tona. Vera publicou várias fotos celebrando a data. E quando foi questionada sobre seu segredo de beleza, ela deu uma resposta um tanto controversa. Trabalhar, dormir, um coquetel de vodka, não muito sol. Quando o seu cérebro está tão engajado, então, de certa forma, você mantém jovem. E eu acho que isso influencia como você vive, e sua relevância na vida, e como você se relaciona com o mundo em torno de você. Pode não parecer, mas ela acabou de completar 72 anos. Dona Karam, amiga de Vera, tentou prestar uma homenagem. E postou uma foto tirada no mesmo dia da comemoração. Na imagem, a iluminação não favoreceu em nada a este lista. E os seguidores passaram a acusar a Vera de manipular suas fotos. Para evitar ainda mais boatos, ela preferiu não se pronunciar, mas se desmarcou da foto da amiga. Vera nega que tenta se promover com suas postagens. E que o sucesso nas redes sociais, por conta de sua jovialidade, aconteceu por acaso. Durante anos, ela foi uma das responsáveis pela revista Vogue. E nunca usou disso para ter sucesso. Sempre me considerei como alguém que, com toda justiça, foi o criador e não o assunto em questão. Então, foi meio chocante. Se as fotos de Vera são manipuladas ou não, precisamos admitir. Aos 72 anos, ela está incrível. Vera garante que não mantenha uma rotina de exercícios, e que sua forma física se deve aos bons hábitos de sua infância. Acho que quando você passa os primeiros 16 anos de sua vida fisicamente engajado, é uma coisa que fica com você. Há uma memória muscular. Você acha que Vera Wang está exagerando no Photoshop? Ou foi apenas um ângulo desfavorável?